Música Vamos então com as escalações, começando pela escalação no time da casa, 20º colocado no Campeonato Brasileiro O Havaí hoje de técnico interino, Edson Neguinho Na tela você acompanha o 4-4-2, Felipe goleiro número 1, Diogo Orlando 7, Caçapa 5, Jean 4, Fernandinho 26 É o sistema 4-4-2, essa linha de 4 na zaga Meio de campo com os dois volantes, 28 Bruno, 41 Júnior Urso Os dois meias, Robinho 43 e o jogador Lincoln número 99 Cleverson 18 e William, um dos artilheiros desse Campeonato Brasileiro com a número 9 Agora a escalação do Cruzeiro, técnico Wagner Mancini, traz para campo na ressacada na noite desta quarta-feira Fábio, experiente Fábio, capitão, goleiro número 1 Vitor 2 Léo número 3 Vitorino 4 e Diego Renan número 6 No meio de campo São três volantes Fabrício número 5 Marquinhos Paraná Número 10 E o Leandro Guerreiro Com a número 8 E o Roger é o jogador que faz um encaixe ali do meio de campo O armador das jogadas ofensivas para a dupla de ataque Farias número 11 E o Wellington Paulista Número 9 Escalação das duas equipes, o técnico Wagner Mancini E o trio de arbitragem, o carioca Pericles Bassol Cortes Auxiliado por Fábio Ferreira E a Lilian da Silva Fernandes Está quase tudo pronto, é a 35ª rodada Pelos jogos que começaram às 8h30 Quantidade de gols, todos com gols Boa média de gols Já dá para sentir como vai ser essa 35ª rodada do Campeonato Brasileiro Vamos acompanhar também os outros jogos Estamos aqui com Havaí Cruzeiro Tem Palmeiras e Vasco no mesmo horário E o jogo do Ceará contra o líder Corinthians Tudo pronto, o árbitro Pericles Cortes Está contando os jogadores em campo Tem 22, 11 para cada lado Auxiliar deu ok, capitão ok Os goleiros também Vamos zerar o nosso cronômetro para você ligado no primeiro Acompanhar as emoções dessa rodada Pode ser o último suspiro O Havaí segue vivendo Ou fica por isso mesmo O Cruzeiro pode voltar a se complicar no campeonato Ou seguir se recuperando como aconteceu na última rodada É um enredo que pode acontecer para um ou para outro Havaí ou Cruzeiro Está valendo Bola rolando no estádio da Ressacada em Florianópolis Havaí Cruzeiro para você ligado no Premier Está aí o Marquinhos Paraná Jogador com passagem em Santa Catarina Jogou um bom tempo no Havaí Jogou no Figueirense E já fez história no Cruzeiro Robinho Já parto para o ataque acelerando o jogo Lincoln Robinho Bola para o Willian na frente Apareceu o Leandro Guerreiro Tentou o passo para o Diego Renan O passo não foi legal E a posse de bola é para o Havaí São os primeiros movimentos aqui em Florianópolis O estádio da Ressacada de Havaí Cruzeiro É, tem Torcedor Com a faixa de incentivo Clima está tranquilo Está ameno Temia-se durante a semana Um clima mais hostil Por parte da torcida do Havaí Tudo tranquilo Tudo em paz Torcedor não faz tanta festa Mas também não há nenhum tipo de revolta Pelo menos nesses primeiros movimentos de Havaí Cruzeiro Tensão houve, Alano Duas rodadas atrás No confronto direto com o Ceará Um jogo que poderia dar mais esperança ao torcedor O Havaí perdeu aquele jogo Perdeu para o São Paulo Torcedor que veio hoje Está em outro clima mesmo Robinho Tem escanteio Toda a tensão do Fabrício Bola na área Gian que é o alto Subiu Tocando de cabeça E o goleiro Fábio fez a defesa com tranquilidade O Fábio que joga no gol E atrás do gol do Fábio Fica a torcida do Cruzeiro Tem faixa da torcida do Cruzeiro Os mineiros Também marcando presença na ressacada Vem outro guerreiro Diego Renan Vem para o ataque o time do Cruzeiro Lá na direita Vitor Chegou na cobertura O Fernandinho E a posse de bola é para o time do Cruzeiro O Roger está passando Está pedindo Se aproximando da jogada Wellington Paulista Recuio de bola para o catarinense Fabrício E de longe Recuio para o Fábio Quer jogar nos estádios mais famosos do Brasil Participe da promoção Liga Sócio Premier FC Entre no site www.sociopremier.com.br Vitorino Vitorino Começo de jogo tranquilo Cadenciado Das duas equipes Passamos dos dois minutos Wellington Paulista Recomeçando o jogo No setor de intermediária Fabrício Está buscando com o Argentino Farias Cobertura do Bruno Segue o jogo Diego Renan Passe tentativa do Farias Apareceu o Jean E a chegada um pouco mais forte do Diego Renan E a falta para o Havaí Passamos os três minutos Primeiros movimentos de Havaí Zero Cruzeiro Zero Trigésima quinta rodada do Campeonato Brasileiro E o Lincoln Se manda O apoio lateral esquerdo O Fernandinho Está passando o Júnior Urso O Fernandinho cruzou a bola na área Para o Willian Se atrapalhou o Léo Domínio do Willian Lincoln De primeira para o Robinho Cleberson A virada do jogo para o volante Júnior Urso Que passe para o Lincoln A bola correu demais Brigou pela bola o Lincoln E o árbitro marcou falta Em cima do Fabrício Léo Figueiredo Quatro minutos Eu até falei agora há pouco Que o jogo cadenciado Estamos aí ouvindo o barulho Vibrante da bolinha Porque tem gol Do Loco Abreu Gol do Botafogo Diminui o Botafogo O América Mineiro Segue vencendo por dois a um Jogo cadenciado Até se imaginava O Havaí um pouco mais Forte nesse começo de partida Partindo com tudo Mas por enquanto Está bem estudado o jogo O Havaí também se preocupa Com a saída do Cruzeiro Quando o Cruzeiro tem a bola A marcação do Havaí Vai você aí E o Urso vai tentar de longe O chute foi fraco Para apenas a observação Do goleiro Fabrício O Havaí se fecha Quase num 4-5-1 Apenas o Willian Fica entre os zagueiros Do Cruzeiro Para fazer a marcação O Cleberson volta Para pegar a descida Do Diego Renan Pelo lado esquerdo Do ataque do Cruzeiro No lado direito A saída do Vitor O Robinho também vai fechar Mas quando tem a bola Ele se adianta inteiro O Cruzeiro está com uma certa dificuldade Para sair jogando Até então Só na base do chutão Mas é um início de jogo E como os dois Estão muito preocupados Primeiro é melhor Sentir o adversário Para depois soltar um pouquinho São duas equipes pressionadas Diogo Orlando Aqui na escalação Apareceu como lateral Ele é volante Está lá curtindo na esquerda Bola para o Willian Fernandinho Foi para o cruzamento Cleberson passou da bola O Leandro Guerreiro Apareceu para o corte E teve que tocar a bola De qualquer maneira Para fora o Vitor Já passamos dos cinco minutos Diogo Orlando E o cruzamento O lançamento foi para o Robinho E apareceu o Diego Renan Aqui na esquerda Marquinhos Paraná Está chegando o Elton Paulista Diego Renan Aperta a marcação dupla A marcação do Havaí Se atrapalhou o Elton Paulista Com a bola O árbitro marcou a falta Bem na frente do Wagner Mancini O técnico do Cruzeiro Diego Renan Marquinhos Paraná Em todos os lados do campo O Diogo Orlando Roger Aperta a marcação Júnior Urso Leandro Guerreiro E o Cruzeiro vai recomeçando o jogo No campo de defesa Foi no lançamento Condição legal O Elton Paulista Não dominou Apareceu a cobertura do Caçapa Despretencioso O lançamento do Diego Renan Se atrapalhou O Caçapa Escanteio para o Cruzeiro E foi despretencioso também O Elton Paulista Tinha condição legal Tentou dar um calcanhar Sem fundamento na bola Podia ter se posicionado melhor Para tentar dominar Escanteio para o Cruzeiro Roger Bola na área O levantamento Estava chegando lá por trás O Farias E o contra-ataque é do Havaí Fernandinho Bola era para o Lincoln Acabou se atrapalhando E gol do Vasco Vasco Dedé Como faz gol Dedé Incrível Palmeira 0 Vasco 1 Vasco líder do campeonato Com essa combinação Aí o chute de longe Do Elton Paulista E a bola passou longe Vamos ver o banco de reservas Primeiro do Havaí Já já a gente confere Todos os jogadores A disposição Do Edson Neguinho Técnico interino Marquinhos para na Roger Vai na tranquilidade Do Fabrício Passamos dos 7 minutos De bola rolando Neste primeiro tempo Na ressacada Leandro Guerreiro Tem espaço Vai experimentar O chute Para o gol Teve que trabalhar O goleiro Felipe Desviou levemente Na bola No chute de longe Do Leandro Guerreiro Escanteio para o Cruzeiro Estava um pouco adiantado O goleiro do Havaí E tocou na bola Aí o Roger Preparado para a cobrança Experiente Roger São 5 jogadores De branco do Cruzeiro Na área Bola na área Apareceu o Bruno Na primeira trave Outra vez Roger No alto Brigou pela bola O Fabrício Leandro Guerreiro Condição legal Não Parou Demorou Para subir a bandeira Auxiliar a Lilian Marcou impedimento Do Argentino Farias Que errou em bola Furou em bola Léo Figueiredo Estava um pouquinho A frente mesmo Um corpo A frente O Farias Mas já pela segunda vez Agora não tinha condição No último lançamento Para o Elton Paulista Tinha sim Essa bola Vindo do meio campo Alta do Cruzeiro Está gerando dificuldade Para a Bahia Rafael Maurício Alves Kaique Cássio Fabiano Marcos Paulo E Diego São jogadores Do banco de reservas Do Havaí Já já vamos conferir Do banco de reservas Do Cruzeiro Wagner Mancini O Elton Paulista Levou a vantagem O árbitro preferiu Parar a jogar Marcar falta Dá uma bronca No Bruno E advertiu Primeiro amarelo Do jogo Pegada forte No Marquinhos Paraná Foi para tudo isso Léo? Eu não sei Eu não sei se foi Para tanto Para o Péricles Barçoso Dar uma bronca Tão grande No Bruno Mas ele chegou Cometendo uma falta Para cartão amarelo Sim A bola já tinha Até passado E ele atingiu Marquinhos Paraná E a bolinha está pintando Está nervosa a bolinha Nesta quarta-feira Mais um gol No Engenhão Gol do Grêmio Gol de Brandão Tudo igual 3 a 3 6 gols A média De gols Do Campeonato Brasileiro Agradece Roger para a cobrança Ele prefere a inversão Lá na direita Vitor O Cruzeiro insiste na bola aérea Tentativa do Wellington Paulista Apenas conferiu o Felipe Deixou passar o Bruno Tiro de meta Para o time do Havaí Vamos conferir o banco de reservas do Cruzeiro Então Banco de reservas do Cruzeiro Com Rafael Bobô Charles Gabriel Araújo O Naldo Orticoça E o Anselmo Ramon Amanhã você acompanha exclusivo No Premier Santos E Atlético Goianiense E Atlético Mineiro e Coritiba A partir das 8h20 da noite A vontade é tanta que o Bruno e o Júnior Urso Dividiram a mesma bola com o Roger Estamos com 11 minutos do primeiro tempo E tem mais um gol Olha a bolinha aí E o Grêmio marca de novo Gol de Adilson 4 para o Grêmio 3 para o Fluminense Que jogo E vem o Havaí no ataque Robinho A velocidade estava bem posicionada Na cobertura do zagueiro Leal Fernandinho Robinho Ele sai da ponta Se dirige ao meio Conseguiu o cruzamento A bola foi muito fechada E o Fábio estava atento Dos adversários que brigam Contra o rebaixamento O Atlético Paranaense está vencendo Esse é um resultado que preocupa o Cruzeiro Por conta da aproximação do Atlético Paranaense Na tabela de classificação E o América Mineiro Impressionante O América Mineiro está vencendo mais uma E tem pênalti para o Fluminense No Engenhão Está 4 a 3 para o Grêmio O Fluminense pode empatar o jogo Júnior Urso Está passando o Cleverson Diogo Orlando pediu Cleverson cruzou na área Apareceu o Fabrício Estava bem posicionado E vem o ataque do Cruzeiro Roger Wellington Paulista A inversão lá na direita Para o Farias Está passando o Vitor Está passando o Vitor Bola para ele Na área Vitor Cruzamento Apareceu o Caçapa Já deu para definir quem está melhor até agora Valéu A repetição da jogada Chegada forte do Uruguaio O Lincoln tinha opção Ao lado do Willian Eram 2 contra 1 E prontamente o árbitro marcou a falta e a divertiu E a torcida do Havaí reclamou bastante É uma falta para cartão amarelo O torcida, o banco do Havaí pedindo o cartão vermelho Mas ele não ia em direção ao gol Não era uma situação tão clara de gol Por isso na minha interpretação Foi correta a interpretação do Pérez Para o cartão amarelo E esse amarelo tira o Vitorino Do jogo contra o Atlético Paranaense no domingo Aliás, jogo que pode marcar a volta do Montijo Ao time já está recuperado Toda a preocupação do goleiro Fábio 14 minutos do primeiro tempo E o Lincoln próximo da bola Você vê o Willian O Diogo Orlando está chegando Fernandinho e Lincoln Lincoln na cobrança Bola na área E o toque de cabeça E o impedimento Zaga do Cruzeiro saiu Antes da cobrança E o Fábio Ferreira De Tocantins Assistente número 1 Marcou este impedimento Impedimento claríssimo Muito fácil Muito fácil Até o Willian toca na bola Agora vem uma polêmica Se o Willian Estava em condição Tinham dois jogadores do Havaí Que estavam dentro da área Que estavam em impedimento Mas o Willian aparece na mesma linha A primeira impressão que eu tive Foi a que o árbitro marcou É, eu também Mas depois, nesse segundo lance Não sei não, viu? Bem polêmico Daqui a pouco a gente tira essa dor Vamos rever o lance Porque na sequência Apareceu a posição legal do Willian Tem mais um gol na rodada De pênalti Fred Empata de novo Quatro Fluminense Quatro para o Grêmio Jogo Orlando Apareceu A cobertura do zagueiro do Cruzeiro Já, já vamos Comparar a classificação Na parte de cima da tabela A disputa pela Libertadores A disputa pelo título Fabrício Leandro Guerreiro Vem com o Roger Lá na direita Chega Farias Marcação do Jean Cruzamento Wellington Paulista Passou A bola vai cruzando A grande área Já, já vamos rever O lance do Willian Será que estava impedido mesmo O atacante do Havaí? Jogo Orlando Lincoln De primeira Júnior Urso Lincoln Agora Fernandinho O Robinho está passando Lincoln Robinho E aí um impedimento Marcado Vamos rever o lance O lance do Willian O Havaí teve agora há pouco Um gol anulado O Willian está em condição legal Eram dois jogadores Completamente impedidos Mas a bola Não foi para os jogadores Que estavam em posição irregular O Willian Apareceu É um jogador do Cruzeiro caído E aí o Willian O gol do Willian é legal A questão da interpretação Do auxiliar Do Havaí É se a posição do Caçapa ali Atrapalha de alguma forma o Fábio Se o Caçapa participa De alguma forma do lance Isso invalida o gol Mas na minha opinião A cabeçada do Willian O Caçapa se abaixa Se ele não se abaixa A bola Bateria nele É um lance muito difícil A FIFA tem cobrado muito isso Para que Se o jogador não participa do lance Que se deu o gol Muito complicado o lance Na minha opinião Um gol legal Passamos dos 17 minutos Do primeiro tempo Zero Havaí Zero Cruzeiro Vitorino Fabrício Vem para o jogo o Cruzeiro Fabrício Bola rasteira cruzada Estava atento o Felipe Bruno Diogo Orlando Nitidamente é um revezamento Do Diogo Orlando Com o Bruno ali Na função de volante Lateral E o Havaí ataca Pelo lado esquerdo Com o zagueiro Jean Aí deu de zagueiro Passou errado O Cruzeiro agradece Vem para o contra golpe Marquinhos Paraná Passando solto O Diego Renan Vem para o jogo Pelo meio Marquinhos Paraná Na bola Tocou o Robinho Segue o jogo Velocidade do Cleverson Bola para o Lincoln Que passe do Cleverson Tem mais um gol na rodada Gol no Engenhão E Fred marca mais um Quinto gol do Fluminense Cinco para o Fluminense Quatro para o Grêmio E para não perder a conta Dos cinco gols Quatro gols do Fred Impressionante Está repetindo o feito Do Neymar Cleverson Grande jogada Cruzamento Lincoln Protegeu William Com desviva A bola foi Para a linha de fundo Bronca do Fábio Na defesa E o Havaí apareceu Com perigo Mais uma vez Reveja Desaparei Jogada de futsal Do Lincoln Protegeu Para a conclusão Do William Balançado do corpo Do Cleverson Foi sensacional Fernandinho Escanteio Fechado Na área Afastou parcialmente Fabrício Wellington Paulista Brigou pela bola Tudo no campo de defesa O Cruzeiro Tenta sair para o jogo Farias Passe era na direção Do Fabrício Apareceu Diogo Orlando Bruno Adiantou a bola E o Fabrício Devolveu o presente O jogo Fica mais aberto Agora Cleverson Conseguiu o drible Chute para o gol Fábio Está ficando bom Está ficando bom O jogo Na ressacada Repetição do lance Léo E a diferença Está sendo o Cleverson Errou um passe Bobo aqui agora Para o Lincoln Mas está jogando livre Joga nas costas Do Diego Renan Acha espaço Foi para o lado Esquinha de ataque Do Havaí Também contra espaço Cruzeiro batendo cabeça Na marcação E o Cleverson Está se aproveitando bem Fernandinho Escanteio Bola fechada Na área A zaga do Cruzeiro Afasta Mas a bola volta Para o Havaí Fernandinho Outro cruzamento Cruzamento por baixo Facilitou a vida Na defesa do Cruzeiro É um jogo Onde a bola sai pouco Os times estão Procurando o gol Já passamos Dos 20 minutos E aí a falta Brasileirão 2011 Torça aqui 21 minutos Luiz Pois não Edmilson Léo comentava Sobre o Cleverson O Cleverson Comemorou a contratação Do técnico Mauro Ovelha Eles trabalharam juntos No título da Chapecoense No campeonato catarinense Este ano Cleverson aliás Foi o destaque do time Junto com o Aloysio Aí o Cleverson Veio pro Havaí O Aloysio Foi pro Figueirense E agora o Cleverson Se for mantido No elenco Vai trabalhar de novo Com o Ovelha Segue o jogo No ano que vem Roger Bola na área Perdona É que o Ovelha Além de treinar o time Nos últimos 3 jogos Do brasileiro Vai ter uma missão Que é o campeonato catarinense No ano que vem Então pro ano que vem Se o Cleverson for mantido Vai ter a chance De brigar mais uma vez No estadual Trabalhando com o Ovelha Certo Grande dupla Na temporada No estadual Em Santa Catarina Cleverson Mauro Ovelha Foram campeões Ficou pedido falta O Roger Segue o jogo 22 minutos Vamos acompanhar o lance Caçapa no Roger Caçapa deixou a pé No Roger Deu uma valorizada também Mas houve a falta Estamos chegando Na metade Desse primeiro tempo Já começou Meio morno Veio devagar Mas deu uma acelerada Legal Vamos ver se a gente Consegue acompanhar Então a parte de cima Da tabela Com jogos em andamento Com essa vitória Parcial do Vasco O Corinthians Está empatando Na tela Você observa Que o Vasco lidera O campeonato brasileiro Depois o Corinthians O Fluminense O Figueirense E o Botafogo Se persistir assim O Vasco abre Dois pontos Na frente da vantagem Pela liderança Mas tem muito jogo Pela frente Palmeiras e Vasco Muito jogo De Ceará e Corinthians Lembrando que o Vasco Já vence o Palmeiras Por 1 a 0 E mais uma falta Se esticou todo O Wellington Paulista E o Robinho Chegou dando uma voadora Seguiu na jogada E o Cleverson Chegou forte 23 minutos Qual o melhor time do Brasil Entre no site www.melhortimedobrasil.com.br E descubra Mais uma falta A falta agora foi do Willian O Caim do Vitor Você revê o lance Cheio de vontade O atacante do Havaí Senhoras e senhores Esse é o Edson Neguinho Que não é um Dimas Filgueiras Do Ceará Mas está sempre sendo chamado Em momentos difíceis Da história do Havaí Roger Bola na área Olha o desvio Cleo E o goleiro Felipe Com tranquilidade Fez a defesa E já recoloca o time No ataque Velocidade do Robinho Lincoln e Cleverson Com opções Bola para o Lincoln Fez o toque Parcial Vitor Vem para o jogo O Robinho É o Lincoln Júnior Urso Está pedindo bola Diogo Orlando Recebeu O Robinho abre Na direita Bola para ele Cruzamento Fechado O Willian E o Fábio pegou O Willian não pegou De jeito Não conseguiu O chute que queria A intenção do Robinho Foi ótima Reveja Estava esperto O Fábio Wellington Paulista Fugiu da marcação Conseguiu espaço Para o cruzamento Tirou mal Bruno Fabrício Ótimo drible Cruzamento na área Erro de passe Do Marquinhos Paraná Controle de bola Do Fernandinho Saiu-se bem Tenta a velocidade Do Cleverson É um jogo É um jogo com muita vontade Tem espaço Tem espaço Na velocidade Aberto pelo lado direito Robinho pelo lado esquerdo Cruzeiro tem dificuldades Para sair com os lados Marquinhos Paraná Na área E o desvio No Gê E essa talvez É um jogo Mais uma vez O FIFA ficar passando Para o FIFA ficar passando Para os árbitros Olha Quer interpretar Se participa do lance Ou não E aí com certeza Vai dividir opiniões Mas na minha opinião O Caçapa até sai da bola Não sei se imaginando Que estava em impedimento Ou até mesmo Para a bola ir para o gol E aí vai Vai gerar essa interpretação Então ele participa do lance Se ele participa Tem que ser invalidado Um lance muito difícil O jogo está parado Tem o jogador do Cruzeiro O Léo Está caído no gramado O Wagner Mancini Prontamente já colocou O jogador no aquecimento Coloca a mão Na parte de trás da coxa O zagueiro Léo Já gerando preocupações Por parte do Wagner Mancini Os jogadores aproveitam Para beber uma água A conversar com os técnicos A gente atualiza aqui Os jogos do Fluminense Segue 5 a 4 Vencendo o Grêmio Inter 1 a 0 no Bahia Atlético Paranaense Vence o São Paulo 1 a 0 E América Mineira E Bahia E Botafogo 2 a 1 Vai ter que mexer o Cruzeiro Viu? Não tem jeito O passageiro já deu o sinal E o Naldo é quem está no aquecimento É a imagem do Léo Com dificuldade para caminhar Inclusive Brasileirão 2011 Torça aqui Foi puxado o Cleverson Mais um amarelo Diego Renan Falta clara para cartão amarelo Está ganhando todas O Cleverson Para cima do Diego Renan Quando coloca na frente Agora foi driblando O Jair precisa acertar A marcação por ali O Havaí explorar O lado direito Alguém encostar um pouco mais O Cleverson Porque ele está fazendo o jogo Pelo lado direito O Naldo em campo já Está com a 16 O que sentiu o Léo Foi uma fisgada na coxa esquerda É a imagem do Naldo O zagueiro Saiu o zagueiro Léo machucado Detalhe que o Diego Renan Que levou o amarelo agora E o Guerreiro antes Eles não tinham Não estão na lista dos pendurados Na grande lista dos pendurados Do Cruzeiro Toda a atenção do goleiro Fábio Experiente Fábio Lincoln para a cobrança Bola fechada na área Leva melhor a defesa do Cruzeiro E o Bruno Para não se complicar Deu logo um chutão Afastou o perigo Mas Devolveu a bola para o adversário Alano Diga lá em dimensão O torcedor do Cruzeiro Saber dessa lista Dos titulares Jogadores que estão com dois cartões E não podem levar o terceiro O Fábio O goleiro O Vitorino Que já levou o amarelo Já está suspenso No próximo jogo Fabrício Marquinhos Paraná E o Roger E no banco ainda O Gabriel Araújo O Naldo Que entrou agora E o Anselmo Ramon Grande jogada do Fernandinho Vem o Willian Vem de frente De longe O chute para o gol Experimentou o artilheiro Willian Vai acontecendo com o jogo Alano O momento das duas equipes É de total ausência De confiança Não tem confiança Para um drible Para arriscar para o gol Isso está claro Nas duas equipes Só que o Havaí O Havaí vai se encontrando A torcida do Havaí Já está jogando com o time Começou vaiando Pegando no pé Está sentindo que o time Está melhor O Havaí está chegando A torcida está participando E o Havaí está ganhando espaço O Cruzeiro não se encontra Não tem saída de bola Não tem aproximação ao ataque E o Havaí está bem melhor Nesse primeiro tempo Estamos com 31 minutos Do primeiro tempo Zero o Havaí Zero o Cruzeiro Cruzeiro tenta chegar Lado esquerdo Caçapa na cobertura Foi levando Para o lado errado Caçapa Ficou esperando a bala o Cleverson Leandro Guerreiro deu bote É um perde ganha O Diego Renan Era o Wellington Paulista Perdão Cometeu a falta Muita vontade Por parte dos jogadores Você vê O Wellington Paulista Na canela do Cleverson E a falta para o Havaí Fim de jogo no Engenhão 9 gols 4 do Fred 5 para o Fluminense 4 para o Grêmio E o campeão brasileiro Segue vivo na disputa Da Libertadores e do título Roger O Wellington Paulista Conseguiu o drible No Bruno Cruzamento Tentativa do Farias Não houve comunicação Entre o goleiro Felipe e o zagueiro Jean Aparentemente uma jogada tranquila E o Cruzeiro agradece Tem escanteio Não tinha nenhum jogador Do Cruzeiro Próximo Reveja O goleiro gritou Jean preferiu Tocar a bola para a linha de fundo Escanteio para o Cruzeiro Roger Bola na área Apareceu o Júnior Urso Leandro Guerreiro Diego Renan Enfiada na área Caçapa cortou Rebote do Marquinhos Paraná Roger Cruzamento Atrasou a bola para o goleiro Felipe Mais um jogo finalizado No Beira Rio Vitória do Inter Nacional Diante do Bahia O Inter Zero Bahia Para 54 pontos O Inter E o Atlético Paranense Venceu São Paulo 1 a 0 Jogo também finalizado O Atlético pula para 37 pontos Mesma pontuação do Cruzeiro Perde no critério De desempate no número de vitórias Se recupera da derrota para o Corinthians Na rodada anterior Uma pressionada aí no Cruzeiro Essas vitórias O América Menina está vencendo O Atlético já venceu Estamos aqui com 33 e 40 Do primeiro tempo Na ressacada de Zero Havaí e Zero Cruzeiro E o próximo jogo É Cruzeiro E Atlético Paranense Que jogo Um choque direto Entre os dois Já finalizado também O jogo do América Menina Terceira vitória Consecutiva do Coelho 2 a 1 Contra o Botafogo Que perde mais uma também O Botafogo Pode sair da zona De classificação Para a Libertadores Amanhã tem Flamengo E Figueirense Vitorino Wellington Paulista Na combinação com o Roger Wellington Paulista Chegou Bruno Só curiosidade Os últimos três jogos De vitórias do América Placar se repete 2 a 1 2 a 1 no Corinthians 2 a 1 no Fluminense E hoje 2 a 1 Contra o Botafogo Três vitórias Contra times Que brigam Na parte de cima Para a tabela Vitórias Com louvor Do América Mineira Jogada de habilidade Do Wellington Paulista Envolvendo a marcação Do Diogo Orlando Que comete falta E é o Wellington Paulista Que está tentando Chamar o jogo No time do Cruzeiro Está jogando Mais distante da área Quando joga com o Farias Farias fica mais Entre os zagueiros O Wellington Está achando espaço Pelo lado esquerdo Mas está forçando Muito na jogada individual Até porque Ninguém está encostando O Roger tem que encostar Buscar uma tabela Algum volante Tem que chegar mais Mas até então É o Wellington Paulista Que está tentando Fazer todo o ataque Do Cruzeiro Tomou uma bronca O Wagner Mancini Do árbitro E o Roger Se prepara Para a cobrança Da falta 35 minutos Roger Bola na área Chegou No alto O Naldo Defesa do Havaí Fica com a bola Fernandinho Chegou na marcação O Vitor E o Felipe Pega a bola Veio a torcedor Torcedor do Havaí Está aí Estático Acompanhando o jogo Não vibra Não reclama Esperando o time Chamar a torcida Que isso Que sequência Desagradável Meu Deus 36 minutos Brasileirão 2011 Torça aqui Os quatro jogos Que iniciaram As oito e meia Da noite Já encerrados Estamos aí Nos jogos Das nove e cinquenta Além do nosso jogo Havaí Cruzeiro Palmeiras zero Vasco um Ceará e Corinthians Zero a zero Wellington Paulista Não deu certo Bom Alguma justificativa Da décima sexta E a vigésima colocação Do campeonato brasileiro Wellington Paulista Passou no vácuo A bola do Wellington Paulista Trinta e sete minutos Jogo Orlando Tentativa do passe Pro Cleverson Chegou forte Na cobertura Vitorino E o lateral É para o Havaí Bruno Júnior Urso Tem espaço Cruzamento Lincoln De cabeça Fábio O Lincoln Que nem é tão alto Assim com estilo De cabeça Mostra como a defesa Do Cruzeiro Está se posicionando mal Um cruzamento Da intermediária A bola está de frente Para os zagueiros O atacante É que tem que se deslocar E o Cruzeiro Está perdendo essa bola Uma situação Que é boa Para o Havaí Explorar É o lado direito Porque Diego Renan E Vitorino Faz a sobra Do Diego Renan Os dois estão amarelados Para o Cleverson Partir em velocidade E forçar um segundo cartão E é uma situação Preocupante para o Cruzeiro Tem que rever Esse posicionamento Porque está expondo Dois dos seus defensores Os dois Já foram amarelados E o Wellington Está sempre aqui Do lado esquerdo Roger Marquinhos Paraná Deixada do Fabrício Para o Vitor O Cruzeiro Ataca pelo lado direito Tomou a bola Lincoln Velocidade do Robinho Vem o Havaí Lado esquerdo De ataque Bola para o William Chamou para o drible Tentou o chute Com o desvio Cleberson Diego Renan Chute para o gol Do William Pegou o mal na bola Veio com força E com perigo Havaí No último ataque E o Fábio Continua apagando Geral A defesa do Cruzeiro Repetição do lance Estou fazendo o normal Essa na área Do Diego Renan Com o Cleberson Léo Muitos defensores fazem isso Principalmente os zagueiros Vão no corpo Se o Cleberson cai Eu acho que o Pelix Marcaria o pênalti Eu acho até que o Diego Renan Não vem com uma força excessiva Ao ponto de derrubar o Cleberson Mas se ele cai Com certeza o Pelix Deveria marcar o pênalti Porque foi muito assintoso O Diego Renan Júnior Durso O passe não foi legal O Diego Renan estava esperto Antes passando a cobertura Do Jean E mais uma falta Falta do Diogo Orlando No Roger E a comunicação forte Do Pericles Com o Roger Que se contorcia em dores E reclamava ao mesmo tempo Só para usar uma explicação lógica No lance do Diego Renan Não foi tão assintosa E não foi tão forte Não é à toa Que o Cleberson não caiu É verdade Nós estamos tão acostumados A jogadores maliciosos Do futebol brasileiro Exatamente Se ele cai ali Eu não sei não É um lance difícil Para o árbitro Mais uma falta no jogo Jogo de muitas faltas Nesse primeiro tempo Marquessa falta no Jean Ou do Jean O jogador Farias Com a singela colaboração Da assistente Lilian da Silva Fernandes Quarenta minutos Roger para a cobrança Bola fechada no jogo Bola fechada na área Dois lances fortes do Cruzeiro Dois lances fortes do ataque do Cruzeiro Do ataque do Havaí Nessa reta final do primeiro tempo O Léo O Havaí sempre na velocidade Roubando a bola do Cruzeiro E partindo na velocidade No contra-ataque E o Cruzeiro Nas bolas paradas Tem sido a bola aérea A melhor jogada do Cruzeiro Nas cobranças de falta do Roger A defesa do Havaí Não se acha O Caçapa E o Jean Que são até bons na bola aérea Meio mal posicionados E nessa última Felipe se assustou Muito com a bola ali Se o Wellington Paulista Tivesse um pouquinho mais esperto Conseguiria chegar antes Para fazer o gol Repetição do lance da falta Do Wellington Paulista Forçou a barra no Cleverson Passamos dos quarenta e um Primeiro tempo na ressacada E nada de gols Fernandinho Desloca-se do lado esquerdo O atacante William Junior Urso Caçapa Vai se aventurando no ataque Quarenta e dois Ainda Lincoln Diogo Orlando pediu A tentativa do Lincoln Robinho A bola volta para o Cruzeiro Robinho Cleverson do lado O Diogo Orlando mais à frente A bola foi para o Cleverson Cobertura do Fabrício também Está chegando o Vitorino Ficou com a bola O time do Cruzeiro Roger E o erro de passa Quarenta e dois Quase quarenta e três Minutos do primeiro tempo O torcedor do Cruzeiro Está aí Paradão Observando o jogo O torcedor do Havaí Começa a se manifestar Um pouco mais Nessa reta final Do primeiro tempo Divinópolis O torcedor do Cruzeiro Mandando aquele recado É uma cidade próxima A Belo Horizonte Roger Leandro Guerreiro Naldo Vitor O Cruzeiro fica com a bola Nessa reta final Do primeiro tempo Leandro Guerreiro Cobertura apareceu O Havaí fica com a bola E o contra-ataque Lincoln Adiantou demais Sobrou o Júnior Urso Vai com ela Vai pelo meio Vai penetrando Passa ela para o Willian Cobertura Donaldo Fernandinho Olhou para a área Tenta o cruzamento Tirou o Fabrício Cruzeiro recupera a bola Brasileirão 2011 Torça aqui Não apareceu o tempo De recuperação De acréscimos Do árbitro Pericles Cortes Estamos na reta final Do primeiro tempo Quase 45 44 e meio Jogo Orlando Fernandinho Tem Lincoln Tem Willian Tem Robinho na área Tentativa para o Willian Bem posicionado Leandro Guerreiro Foi tocado Robinho forçou a barra Falta para o Cruzeiro Repetição do lance Com as mãos Deslocou o volante Do Cruzeiro O Cruzeiro vem para a bola Fabrício Vai para cima Vai para cima do Diogo Orlando Tem habilidade Fabrício Na área Conseguiu o cruzamento Espaço Tirou o Jean Um minuto apenas Já cresce Vamos até 46 45 minutos E mais uma falta Foi uma tônica Deste primeiro tempo Léo Figueiredo Muitas faltas Muitos passos Errados O Havaí conseguiu Ser superior ao Cruzeiro Nessa primeira etapa Muito mais na vontade E na velocidade Explorando os espaços Que a defesa do Cruzeiro Deixa Cleverson Cruzamento Passou o Willian Tirou o Leandro Guerreiro Pode ser o último ataque Do primeiro tempo Lincoln De costas Protegeu Ligou Bola para o Robinho Victor apareceu Na cobertura E o chutão do Victor Se livra Da bola 45 e 50 Reta final do primeiro tempo Aqui no estádio da Ressacada Em Florianópolis É um empate Que Não ajuda Deixa as equipes Na mesma posição E com o mesmo perigo Final de primeiro tempo De zero para o Cruzeiro Zero para o Havaí Em Florianópolis No estádio da Ressacada Edmilson Ortiz Aguardando a saída Dos jogadores Do Havaí A gente consegue Conversar já com O goleiro Felipe A pressão está grande Né? Todos vocês estão vendo aí Mas a gente está procurando Jogar Fazer o nosso futebol E Vamos procurar acertar Agora o segundo tempo Para ver se a gente consegue Com o estado positivo daqui O goleiro Felipe Falando dessa pressão Que o Havaí está sentindo Já já Outros jogadores Chegando por aqui Muito bem Saída de campo Dos jogadores do Cruzeiro E jogadores do Havaí Nesse empate Na trigésima quinta rodada Do Campeonato Brasileiro Alano está chegando por aqui O Cleverson Que foi um dos jogadores Do Havaí Que mais buscaram o jogo Nesse primeiro tempo Cleverson Vocês criaram Tiveram oportunidades Bem mais do que o Cruzeiro É manter o ritmo Ou precisa mudar Alguma coisa Para tentar o segundo tempo Ah velho Eu acho que Para quem quer jogar Para quem precisa ganhar o jogo Nós temos que jogar mais Nós temos que jogar mais Nós temos que não estar Conseguindo colocar a bola no chão Está dificultando a chegada Lá na frente Vai começar o segundo tempo Pericles Basol Os Cortes autoriza Está valendo A bola rolando Na ressacada Em Florianópolis Cruzeiro e Havaí Correm atrás da bola Nessa reta final Do emocionante Campeonato Brasileiro É o primeiro vacilo Do Cruzeiro com o Vitor Lateral para o Havaí Fernandinho William Controle de bola Do Fernandinho Tentativa do William Dominou com o braço Ajeitou com o braço E a falta para o Cruzeiro Wellington Paulista 40 segundos Onde não A bola não rolou Nesse reinício do jogo Muitas faltas Marquinhos Paraná Toda a tensão Do goleiro Felipe Está sobrando com o Lincoln Robinho Bola longa Procurando sempre A velocidade do Do Cleverson Não foi legal No domínio Diego Renan Está impresso O Havaí Para a cobrança Do lateral Bruno Se aventura no ataque O Caçapa Vacilou no passe O Cruzeiro Fica com a bola Um minuto e meio Do segundo tempo Robinho Bola longa Procurando o Lincoln Está passando o Fernandinho Aperta na marcação O Leandro Guerreiro Experiência do Lincoln Tentou o lançamento A bola foi boa Tentativa do Cleverson Se esforçou Para evitar a saída Conseguiu o lateral E aí a bola É para o Cruzeiro Bem em cima Da jogada Lília Marcou a falta Para o Cruzeiro Falta no Diego Renan É o começo Do segundo tempo Dois minutos Ligação direta Do Uruguaio Vitorino Para o Argentino Farias Tenta dominar A jogada A bola Com o Diogo Orlando Passa de bola Para o Havaí Marcou a falta Não se entende O Diogo Orlando Não sabe se é falta Se é lateral A bola foi colocada Um pouco mais na frente Diga lá Edmilson Só para registrar No intervalo Houve um princípio De confusão Na arquibancada A polícia agiu rápido E dois torcedores Do Havaí Foram detidos O Júnior Urso Retomou a bola Acabou sendo atingido Vamos ver É Deixou a mão ali O Roger E o Havaí Vem no ataque O Júnior Urso Tenta o passe O passe não foi legal Apareceu na cobertura O Marquinhos Paraná Diogo Orlando Três minutos Segundo tempo Na ressacada De zero Havaí Zero cruzeiro Zero a zero Também Para Ceará E Corinthians O Vasco Vence Com um gol De Dedé O Palmeiras Por um a zero Robinho Vai no passe Tentando furar O bloqueio Do Cruzeiro Cleverson A chance Tentou o chute Bloqueado Pelo Diego Renan Robota de bola Do Diego Renan E falta Marcada pelo árbitro Repetição do lance Falta do Cleverson No lateral Diego Renan Não perca Toda terça-feira Às 11 da noite Assista ao programa Do Sócio E participe Envie suas perguntas Para jogadores E técnicos Dos grandes times Do Brasil Entre no site www.sociopremiere.com.br Ligação direta Do Havaí Bruno procurando Cleverson Lá na frente Consegue o domínio Mais uma falta Mesmo De uma certa distância O árbitro observou O empurrão Do Cleverson No jogador Diego Renan Parece que o panorama Não mudou muito Do primeiro Para esse início De segundo tempo Léo Figueiredo Não, não mudou muito Não Cruzeiro com a mesma Dificuldade para sair Os volantes vão trocando Passos Precisa disso Apresentar um pouquinho Mais à frente Marquinhos Paraná Farias Que vacilo Do Farias Facilitou A vida Do Bruno Vai sair Jogando Com o Robinho Tentativa Do passe Consegue O passe Para o Lincoln Forçou A barra O Leandro Guerreiro Levou A vantagem O Lincoln Driblou Chutou Para o gol O Fábio Foi puxado Empurrado Pelo Leandro Guerreiro E seguiu Bravamente Na jogada O Lincoln Repetição Do lance O Hava Insiste Robinho Está passando O Willian A tentativa Era para o Willian Cobertura Do Ronaldo Vacilou O Ronaldo Fernandinho Robinho Tinha ninguém Do lado direito Ele insistiu Pelo meio Lincoln Cruzamento Com efeito Procurando o Willian Cobertura Do Vitorino Rebote Do Diogo Orlando Epa Tentou Dar uma Pedalada E quase Perdeu O pedal Lincoln O passe De calcanhar Do Robinho Era para o Willian A maior dificuldade Do Cruzeiro É que quando tem a bola Não consegue articular As jogadas pelo meio E quando retoma a bola Não tem a velocidade Para contra-atacar E aí mesmo Com toda a dificuldade Que o Havaí Tem em se organizar Vai pressionando O Cruzeiro Cada vez mais É o começo Bom, Edmilson Vai jogar Vai jogar com o Hortigosa E o Hortigosa E o Hortigosa E o Hortigosa E o Hortigosa Como sempre foi Desde a época De Adilson Batista Vem para fazer A lateral direita No lugar do Victor O começo No começo do segundo tempo Já muda o panorama Do jogo Pelo menos Da parte tática O Cruzeiro Com o terceiro atacante Entrando Anselmo Ramon Tentou a primeira jogada Eu falei Anselmo Ramon Mas Entenda-se Hortigosa Anselmo Ramon Continua no banco Aí a falta No Roger Oito minutos Tentou cobrar rápido Marquinhos Paraná Enquanto observamos A repetição Aí o técnico Edson Neguinho Marquinhos Paraná Fabrício Tá passando O Diego Renan Vai tocando bola Pelo meio cruzeiro Hortigosa Foi levando Cobertura do Jean E o Lincoln Sempre aberto Aqui na esquerda Conseguiu o domínio Na combinação Com o Robinho Tem Cleberson E o Willian Mais à frente Bola para o Willian Tá passando o Lincoln Demorou pro controle Da bola o Willian Conseguiu o drible A inversão do lado Quem aparece É o Caçapa Que é zagueiro Curtindo uma de lateral Levando no fundo Conseguiu o cruzamento Mas com o desvio Conseguiu O escanteio Na sua aventura O ataque do experiente Zagueiro Caçapa Nove minutos Uma irrepetição do lance 35 anos Já não é nenhum menino Todo esforço Todo esforço Do Caçapa Cruzou tão mal Que pareceu E o árbitro Foi no escanteio Robinho Ficou na bola O Fabrício O número O número de desarmes Poderia até passar O Cruzeiro Só que pro Cruzeiro Ser ultrapassado Teria que perder Para o Atlético Paranaense Que iria 40 O Havaí Poderia chegar no máximo A 39 Então o Havaí Hoje precisa vencer Ou realmente dar adeus A CLA E buscar O acesso de novo No ano que vem 11 minutos Roger Passe longo Procurando O Ortigosa Junto com o Farias Cobertura do Fernandinho Tem espaço Robinho Elevando Robinho Imprime velocidade Está passando O Fernandinho O passe era Para o Willian A bola voltou Deu sorte O Robinho Insistiu O Willian Melhor para a zaga Do Cruzeiro Diego Renan Bom, vimos aqui Vimos anteriormente Os desarmes E já já Vamos ver Os passes errados Deste jogo Alain, só para fazer Mais uma hipótese O Cruzeiro empatando Aqui, empatando Com o Atlético Paranaense O Havaí poderia Até alcançar o Cruzeiro Mas os critérios De desempate São todos favoráveis Ao Cruzeiro Doze minutos Robinho Passes errados Na tela Você acompanha Dezesseis a vinte e um Cruzeiro tem mais Passes errados Do que o Havaí Doze minutos e meio Repetição do lance A chegada forte Do Vitorino Na bola Evidentemente Da cobertura Estava esperto O Zagueiro Uruguai O Wagner Mancini Já mexeu ali No tabuleiro Já colocou O terceiro atacante O Edson Neguinho Pode também Fazer o mesmo O Havaí Conforme os números Do acompanhamento Do Edmilson Ortiz Mais uma advertência Cartão amarelo Para o Bruno Não O grande problema Para os dois treinadores É a falta de qualidade Mesmo É a dificuldade Que eles enfrentam De mexer no jogo O Wagner Mancini Colocou o Ortigoso Aberto pela direita O Ortigoso não é um velocista Não é um ponta de lança Como queira Para jogar aberto Pelo lado direito O Ortigoso é um segundo atacante Mas Vai tentar fazer essa função O time do Havaí Está um pouquinho mais Impostado Mas Erra muitos passes Principalmente Na hora de colocar O companheiro Numa situação de gol Falta confiança As duas equipes Bastante nervosas E a partir O relógio vai passando Isso vai pressionar Ainda mais A equipe do Havaí Talvez seja nisso Que o Cruzeiro Está apostando O Havaí cada vez Se mandar mais Deixar mais espaço Eu só vou pedir Para você Edmilson Confirmar Caçapa e Lincoln Caçapa e Lincoln Dois? Exatamente Foram dois Tu mostrou ali Ao vento Não apontou Para nenhum Fiquei na dúvida Ok Caçapa e Lincoln Dois jogadores amarelados Do Havaí Cleberson Agora aqui do lado esquerdo Está na marcação Marquinhos para na chama Ou para o lance Pessoal Dividiu com o Naldo Lateral para o Havaí Aliás o Caçapa Não enfrenta o Vasco Suspenso pelo terceiro amarelo 14 minutos Zero Havaí Zero Cruzeiro Júnior Urso Bruno Jean Tem espaço O zagueiro aproveita Vai levando Ele é canhoto Tem espaço até para o chute Tentou a conclusão Tiro de meta Para o Cruzeiro Brasileirão 2011 Torça aqui É a discussão do Roger Com o Caçapa Nervos a flor da pele O Havaí 20º colocado O Cruzeiro Com uma situação Artípica Em sua história Em campeonatos nacionais Brigando contra o rebaixamento Mais uma alteração No Cruzeiro Já já Mais um atacante Anselmo Ramon Mas dessa vez Também sai um atacante Saiu Farias com a 11º E as equipes brigam Para sair do rebaixamento Há muito tempo Nesse campeonato Tavaí Cruzeiro Tentativa de drible Foi desarmado Pelo Jean Roger A bola sobrou Com o Diogo Orlando E o Caçapa gostou De atacar E vai levando O time ao ataque Cleberson Foi a jogada mais aguda Do Havaí no primeiro tempo Conseguiu o cruzamento A bola fechada Fábio Fabrício O Tigosa está passando O Fabrício vai tocando A bola de lado Roger Está passando pelo Diogo Orlando Na tabela com o Fabrício Conseguiu o cruzamento Apareceu o Jean Na cobertura Fernandinho E o Roger Dividiu Ganhou Vocou a bola Entregou para o Tigosa Chegada forte do Jean Falta para o Cruzeiro Não tem noção Léo Está entrando agora Finalmente O Anselmo Ramon Está saindo o Farias Parece até que não vai entrar Agora o Roger Chamou a atenção Do Wagner Mas ele meio que Deixa o Farias aqui ainda Vamos jogar a bola nele lá E É confusão Eu não sei Confusão nas arquibancadas Confronto de polícia Com a torcida Não é uma imagem bacana Torcedor exaltado É o que se temia Durante toda a semana A imprensa de Florianópolis Tentou Fazer com que a torcida Entendesse os riscos De qualquer tipo de protesto Acima do normal E a polícia Está tentando controlar Contra a cobrança Então O Anselmo Ramon Não entrou Roger Na falta Bola para o gol Para fora Muito longe Eu sabia que você De vez em estar próximo Igual o Anselmo Ramon Houve algum tipo de De situação Com outro atleta O Roger fez o sinal O Anselmo Ramon Segurou E o Wagner Mancini Acabou Exatamente Mas a gente não tem A informação ainda O fato é que A placa já saiu De perto dele E o Anselmo Ramon Está sendo orientado A voltar para o banco E colocar o colete de novo Por enquanto é isso O que eu imagino É que o Roger Possa estar sentindo alguma coisa Seria a terceira alteração Do Cruzeiro Pediu ao Wagner Mancini Para segurar um pouquinho Que talvez ele tenha que sair Fernandinho Diego Renan Vai furando A zaga do Havaí O passe Ortigoso O árbitro marcou falta No lance anterior Do Diego Renan O Roger Fez o sinal Estamos vivendo A falta do Diego Renan A falta do Kassar Alonor O jogador que manca agora Que pelo menos dá sinais De problemas É o Fabrício Exatamente Essa é a questão O Fabrício Não se sabe se vai Aguentar até o fim do jogo Ele já vem tendo Frequentemente Desconforto muscular E por conta disso A alteração foi Adiada Pelo menos por enquanto E era uma falta Para cartão amarelo Para o Kassar O Kassar já tem amarelo Era um segundo Para vermelho Foi uma falta dura O Diego Renan Partiu em direção A grande área Era uma falta clara Para cartão amarelo Eu vou lembrar Que o Cruzeiro Já fez duas alterações E essa é a definitiva E a última O Uruguai O Vitorino Prepara-se para a cobrança Mão na cintura Vai tentar o chute O chute E para o gol Dizio Farias Bola para fora Já era marcado Impedimento do Farias Que defesa do goleiro Do Havaia Houve o desvio Conseguiu se recuperar E aí o Farias Mesmo perdendo o gol Foi marcado Impedimento A posição era irregular Para o argentino Que defesa é essa Léo Figueiredo A bola desviou No meio do caminho Estava saindo para a direita O Felipe conseguiu voltar E o Farias Pareceu realmente Um pouquinho adiantado Passamos dos 19 e meio Do jogo Segundo tempo Zero Havaia Zero Cruzeiro Robinho Torcedo agora Reprova o passe do Robinho O futebol do Robinho O mundo cai em sua cabeça Os poucos torcedores Que estão na ressacada Protestam geral Medida que o tempo Está passando Léo Vemos a imagens Nada agradáveis Das arquibancadas É um momento difícil Da história de qualquer clube O rebaixamento O Havaia vai sentindo isso A cada minuto que passa É um cartão amarelo Para o Diogo Agora o Diogo Orlando Para cima do Roger O Caçapa Já poderia ter sido expulso É importante que os jogadores Dentro de campo Tenham essa tranquilidade Já passamos dos 20 minutos Do segundo tempo Zero Havaia Zero Cruzeiro Mesmo placar Para Ceará e Corinthians E vamos segurar Porque a bolinha apareceu E tem gol na rodada Empata o Palmeiras Luan Tudo igual Um Palmeiras Um Vasco E aí amigo A liderança volta Para o Corinthians Com empate Com gol do Palmeiras O gol do Palmeiras 21 minutos O Havaia ainda não fez Nenhuma alteração Escanteio para o Cruzeiro O Roger está posicionado Vem para a cobrança Bola fechada na área Tirou o goleiro Felipe Mais um escanteio Bom Se tem novo líder Já já vamos ver Uma nova composição Na tabela do campeonato Na parte de cima Fica ligado Já já Torcida do Cruzeiro Se manifesta agora Com mais empolgação Na ressacada Cruzamento Do toque Felipe Quem cabeceou Foi o Ronaldo E o Havaí responde Velocidade do Valbinho Bola na direção Do Cleverson Está passando O Fernandinho Vem Cleverson William Já se recompõe A defesa do Cruzeiro Jogo ornando Cruzamento Lincoln Fábio William O rebote Chute pro gol A defesa do Cruzeiro Já se arma Três atacantes do Cruzeiro Na resposta Wellington Paulista Vira Bola para o Ortigosa Foi pra cima do Fernandinho Driblou Deixou o corpo O Fernandinho Mão no bolso do árbitro Amarelo pro Fernandinho Falta perigosa A favor do Cruzeiro E o jogo vai ganhando Em emoção Se muitas vezes Falta qualidade Não está faltando entrega Que lance Agora que defesa Do Fábio Lincoln Cabeceou no chão O Fábio Foi buscar É importante Pra Havaí Tentar ter tranquilidade É difícil Mas é importante Pra Havaí Tentar ter tranquilidade Pra buscar o seu gol E o Cruzeiro Seis perto Explorar esse desespero Do Havaí Cada vez mais Se mandando ao campo De ataque Deixando espaço Pro contra-ataque Já já O Marcos Paulo Com a 39 No lugar do Robinho 23 minutos Falta para o Cruzeiro Toda a tensão Do goleiro do Felipe Se comunicando Com outros jogadores Da barreira É a alteração Anunciada pelo Edmilson Agora pouco A torcida Baleu o Robinho A Sapa Pega aplausos O Robinho Sai rapidinho Sendo mais falado Do que aplaudido E o Marcos Paulo Número 39 Entra Roger cobra a falta Bola na área Bola fechada Fácil pro goleiro Felipe fazer a defesa Foi mal na série de bola O goleiro Felipe Roger Brasileirão 2011 Torça aqui A defesa Do Fábio No lance do Lincoln E essa defesa Do Felipe Do jogador Do Havaí Eram praticamente Os dois grandes lances Do jogo até agora Eméritos para os goleiros Vinte e quatro minutos William Passou da bola Não conseguiu dominar E o jogo E o jogo é laica E o jogo é laica Ganha emoção Roger Foi desarmado A falta Segundo o árbitro Desargo do Júnior Urso Na direita o Lincoln O passe não foi legal Vinte e cinco minutos O Wellington Paulista Do Havaí Se permanecer Desta forma William Na cara do gol Bateu Na trave A chance apareceu Na frente do William O artilheiro do time Do campeonato brasileiro E ele desperdiçou Belo passo do Diogo Orlando Toda condição sem marcação Com espaço Chute pro gol A bola explodiu na trave Quando a fase não é boa A bola no pé do artilheiro O Fábio Saiu fechando bem o canto Tentou bater em cima Tirou um pouquinho Demais Acabou acertando a trave Mas o jogo melhorou Nesse segundo tempo Ganhou emoção Muitas vezes falta a qualidade Mas está sobrando a vontade A entrega O jogo fica lá e cá Agora sim A substituição Será feita no cruzeiro O Anselmo Ramon No lugar do Faria O Anselmo Ramon tem 18 Faria sai com a 11 Fernandinho De primeiro passe Entre os zagueiros Para o William Na alta Na cobertura Leandro Guerreiro Aparece na ajuda Como está correndo o Roger É a falta O número 7 do Cruzeiro Combinado do programa Camarote No mês de novembro O senhor Manuel Da Conceição Ferreira Presidente da Associação Portuguesa de Desportes Campeão antecipada Na Série B Do Campeonato Brasileiro De 2011 Não perca amanhã 11 da noite No canal Premiere 24 horas Também vai mexer o Havaí Daqui a pouco O Diego Camisa 45 Está saindo o Cleverson O Diego Que conhece aqui Como o Dieguinho Tem só 19 anos Muito bem O Diego 45 No lugar do Cleverson E o Anselmo Ramon Na vaga do Farias As duas últimas alterações Dos técnicos 28 minutos É atacante o Diego Cheio de saúde Lá vem o Caçapa Primeira participação Do Diego E foi pra cima Do Vitorino Na área Balançou Bateu na trave Surpreendeu o goleiro Surpreendeu a todos Primeira jogada Do Diego E olha o que ele fez Voltou terror Pra cima do goleiro Do Cruzeiro 28 minutos O Edson Neguinho Tá tentando explorar O lado direito De ataque do Havaí Lado esquerdo Da defesa do Cruzeiro O Diego Renan Não consegue fazer Essa marcação O Vitorino Que faz a cobertura Também está amarelado Assim como o Diego Renan Já não cometem mais faltas E por ali O Havaí sempre chega Chegava com o Cleverson E agora vai tentar Chegar na velocidade Com o Diego Passe pro O Anselmo Ramon Bola pro Wellington Paulista Bola colocada Pra fora Tentou surpreender O goleiro Felipe Jogando bem Perto do lado esquerdo Wellington Paulista Reveja o lance 29 minutos Tem jogo pela frente Os jogos finalizados Fluminense venceu o Grêmio Por 5 a 4 Inter 1 Bahia 0 Atlético Paranense 1 São Paulo 0 E América Mineiro 2 Botafogo 1 Botafogo e São Paulo Vão ficando Uma situação complicada Nos últimos resultados Do campeonato brasileiro Essa briga pela Libertadores Botafogo Vem de derrotas Em sequência Está fraquejando Na reta final Da competição E aí a falta Não abre Aqui é uma boa saída De bola Entendeu O aceno do auxiliar Exatamente E lateral é para o Cruzeiro A bola fez a curva por fora Já passamos dos 30 minutos Que final de campeonato Depois deste jogo Faltarão apenas 3 rodadas Para conhecermos O campeão brasileiro Os times que vão para a Libertadores Os rebaixados Já passamos dos 30 minutos Bom, estamos vendo Nessa reta final Pelo menos Léo Figueiredo A reação do futebol mineiro O América Mineiro Que todos já davam Como rebaixada Há um bom tempo Está reagindo Vencendo 3 partidas seguidas O Atlético Mineiro Saiu da zona do rebaixamento Cruzeiro também Tudo bem que não estão livres Mas ganhou uma reagida E o chute pro gol Defesa do goleiro Felipe É uma reação Não tão tardia Para Cruzeiro e Atlético Mas para o América Me parece que sim Ainda tem chance Está fazendo uma bela arrancada Nessa reta final de campeonato Mas um momento bom Para o futebol mineiro É um ano muito ruim Cruzeiro começou O campeonato brasileiro Entre os favoritos ao título Está disputando Para não cair O Atlético Mais um ano Com complicações Na zona de rebaixamento O América Muito próximo da Série B Willian Tentou Na cara do gol Treblou o Lincoln Outra conclusão Chute pro gol Para fora Reclamação do Lincoln Do Marcos Paulo E esse lance Mostra muito bem Falta de confiança Não do Willian Que está lutando Não está se entregando Essa primeira bola Que sobra pro Lincoln Para bater no gol Aí ele toca no Marcos Paulo Que também não quer girar E bater no gol Devolve no Lincoln E aí o Lincoln Chuta de qualquer forma Chutando pra fora 32 minutos É Já fazia um certo tempo Que ela não aparecia Olha a bolinha aí Gol do Corinthians Em Fortaleza Em Fortaleza 1 a 0 Corinthians Contra o Ceará Gol do peruano Ramírez Corinthians Líder e com empate Do Vasco Botando o ponto Na frente Essa liderança Já mudou de mãos O Vasco Vencia Permitiu o empate Agora O Cruzeiro O Corinthians Vence Coloca dois pontos Na frente 64 a 62 Já já Vamos atualizar Na classificação Na parte de cima Da tabela Fique ligado 33 minutos De jogo Bom Com esse gol Do Corinthians Só vai e Cruzeiro Não balançaram a rede Nessa rodada De quarta-feira Torcedor aflito Muita atenção No jogo Repetição da jogada A bola já está em andamento Vem Roger 242 Vivo de parte Do Marquinhos Paraná E a bola volta Para o Cruzeiro Fabrício O jogo está absolutamente aberto Eu digo aberto, né? Qualquer uma das equipes Pode marcar o gol Falta organização Está faltando qualidade Tranquilidade Mas as duas equipes Estão se doando E o jogo está aberto O Havaí cada vez mais se manda Os jogadores não voltam Para marcar E o Cruzeiro tem espaço Chute do Wellington Paulista Chute fraco Apenas observou O goleiro Felipe E a tiro de meta Mostra se incomodado Mostra se incomodado com a situação Está se dedicando ao extremo Não é muito a dele Mas está tentando Está tentando participar E ajudar o time do Havaí Diego Diego Está passando o Fernandinho Bola com o Urso Zero Havaí Zero Cruzeiro Marcos Paulo Está aí Cláudio Caçapa Atlético Cruzeiro E uma carreira vitoriosa Na França Com o Lyon Lincoln Cruzamento Na direção do Diego Cobertura do Marquinhos Paraná E o Cruzeiro Recupera a bola Elselmo Ramon Caçapa ganhou Para o Havaí Marcos Paulo Vem Lincoln Bola na área Williams Corou Caçapa na cara Do gol Parou Perdimento Estava assim Muito adiantado O Caçapa E aí faltou um pouquinho De maldade até para o William De visualizar a jogada Para matar no peito E tentar finalizar Mas é sempre ele também No primeiro tempo Era o Cleverson No segundo tempo É o Caçapa Aparecendo lá na frente Pelo time do Havaí Também engrossado Agora o Jean Lateral para o Cruzeiro É E que engrossado Lança a Mohamon O Cruzeiro segue No campo de ataque Diego Renan Não foi legal No passe Antecipação Do Cláudio Caçapa Chegou dividido Curtidoso Último toque Do Caçapa Lateral É para o Cruzeiro Tirando todas as dúvidas E o Cruzeiro segue No ataque Já recupera a bola O Havaí Nos pés do Lincoln Diego Está na frente O William Está chegando O Lincoln Foi para cima O Diego A bola vai sobrando Com o Diogo Orlando Lateral tem pressa O Diego ficou esperando Alguém Só que a bola É para ele Vai para a terceira Alteração O Havaí 17 no lugar do 7 17 é Maurício Alves O 7 que sai Diogo Orlando Marcos Paulo 37 minutos E a reta final do jogo Aqui na ressacada De 0 para o Havaí 0 para o Cruzeiro Maurício Alves É atacante E o Diogo Orlando Jogando de volante De lateral pela direita Vai para o tudo ou nada Agora o Edson Niguinho Mais um atacante Bola parada Do jeito que der Colocar essa bola Na área do Cruzeiro Para nos minutos finais Tentar conseguir Esse gol que livraria No Havaí do abaixamento E a falta para o Havaí 37 e 50 Última alteração Do Havaí no jogo Maurício Alves Reta final Aperta aqui na ressacada Lincoln Toque de cabeça A bola vai para fora Júnior Urso Apareceu Até as gêmeas Têm a solução Para o Havaí no jogo Revendo o lance Desvio de cabeça Do Urso Tiro de meta Para o Cruzeiro Brasileirão 2011 Torça aqui Estamos nos momentos finais Do jogo aqui na ressacada Diego Marquinhos Paraná Vacilou Brigou pela bola William Está sobrando Com Marquinhos Paulo E o Ronaldo Exagerou Vermelho Para o Ronaldo Está fora do jogo O zagueiro do Cruzeiro E o árbitro Sinaliza Ele foi com dois pés Meio por cima O Ronaldo Tenta de alugar E está fora do jogo Nessa reta final Foi perfeito O Pérex Barçolos O Ronaldo Na sua narração Já foi em cima Exagerou o Ronaldo Ele vem com os dois pés Mostrando a sola Por cima Deixando Deixando Uma falta violenta Pode até se interpretar Ah mas o critério do árbitro O jogador não pode Dar o direito dele Deixar o direito dele Do árbitro Interpretar Se é para vermelho Se é para amarelo Foi uma entrada dura O jogador do Havaí Vinha em velocidade E o Barçolos E o Barçolos aplicou o vermelho Descomplica o Cruzeiro Quando o desespero Era todo do Havaí Para conseguir o gol Deixando cada vez mais espaço O Cruzeiro fica com 10 Vai ficar emocionante Essa reta final do jogo Quase 40 minutos Cruzeiro com 10 homens E o Havaí Vem todo para cima Lincoln William está pedindo bola Cruzamento Na direção dele O desvio O toque O chute Progou Fábio Veio no abafa Veio com tudo O Havaí William Uma meia bicicleta Uma improvisação Lá na área Veja Um roleio Do William A defesa Com uma das mãos O Fábio Escanteio Bora na área O toque do Caçapa Para fora 40 minutos Cruzeiro com 10 homens Após a expulsão Do Zagueiro Naldo E com a expulsão Do Naldo Quem se posiciona Como zagueiro Ao lado do Vitorino É o Leandro Guerreiro O Cruzeiro pode ter uma situação Mais complicada Até para a próxima partida O Vitorino está suspenso Pelo terceiro amarelo O Naldo está expulso O Léo saiu machucado O Cruzeiro pode se complicar Ainda mais para o jogo Contra o Atlético Paranaense É bem lembrado E é um jogo decisivo Continua Ameaçado Independente do resultado Wellington Paulista Fecha um gol Os jogadores na marcação Tentou o drible Com efeito Foi desarmado O Gafato Vai recuperar a bola Marcos Paulo Acelera o jogo No meio de campo Para o time catarinense Bruno O Maurício Alves Aberto pela direita Ele não pegou na bola Apareceu Marcos Paulo Lá do direito Fundo de campo Tocou Maurício Alves Fabrício 41,50 O Havaí insiste Placar é 0x0 Dinho do Urso Fernandinho Pede aqui na esquerda A bola é para ele Vai no chuveirinho Cruzamento Marquinhos Paraná Tocou para a linha de fundo Escanteio Você sente no seu ambiente O frissou A torcida aqui Na ressacada Nessa reta final Os 42 Lincoln para a bola Bola aberta Cruzamento Ajudando a defesa Tirou o Anselmo Ramon Briga pelo rebote A bola passou Para o Fabrício E o Cruzeiro Em 2011 Torça aqui 43 minutos Bom Léo Jogo aberto Agora o Havaí com 11 Contra 10 Do Cruzeiro Virou ataque Contra a defesa Vem para o jogo Bruno Maurício Alves Pede na direita A bola é para ele Entrou agora Cheio de gás Tenta o cruzamento Dominou Lincoln Tentou o giro Apareceu na cobertura Em todos os lados Do campo Marquinhos Paraná E o Havaí Vem para a bafa Fernandinho Vai levando No fundo de campo Olhou para a área Cruzamento Fechado Fábio 43 e 50 Ainda não apareceu O tempo de acréscimos Do árbitro Grande jogada O Anselmo Ramon Com direito A drible da vaca Está pedindo Foi levando sozinho Tentou o tiro De longe Felipe Jogada absolutamente Pessoal Do Anselmo Ramon 44 minutos Arma o time Do Havaio Lincoln Bola para Maurício Alves Foi levando Da ponta para a meia Pé esquerdo Bateu para o gol Bateu fraco O desespero Da torcedora Olha a repetição Do lance Da jogada individual Do Anselmo Ramon Belíssima arrancada Do Anselmo Ramon Da intermediária Do Cruzeiro A intermediária Do Havaí Passando por quatro Defensores E o Felipe Foi bem mais uma vez 35ª rodada O Havaí E Cruzeiro joga Ou se enfrentam Times que brigam Contra o rebaixamento E este empate De zero a zero Vai encaminhando Ainda mais o Havaí Na parte de baixo Da tabela Por isso Todo o esforço Para tentar o gol Não deixa a vida Do Cruzeiro Mais tranquila Também Mas evidentemente Que o empate É uma tragédia Para o Havaí Em casa Já havia perdido Na última partida Em casa Para o Ceará E vem de derrota Para o São Paulo 45 e meio Marcos Paulo Lincoln Vem para o jogo Este é o Bruno Cortou Bico da área Cruzamento Tentou Maurício Alves Está sobrando Com o Diego Vem no abafo Vai e tirou A zaga do Cruzeiro E vem no contra-ataque Roger Tentou prender bola No ataque Acabou desarmado Maurício Alves Fernandinho abriu Pediu bola para ele Lá da esquerda O fundo de campo Conseguiu cruzar Bola na área Fabrício Rebote do Marcos Paulo Outro passe Para o Fernandinho Condição legal Cruzou na área Bola para o William Leandro Guerreiro Afastou Bruno No rebote Passou o Lincoln Bola para ele Delegrafou o passe E o Diego E o Diego Renan Esperto Fez o desarme Já coloca o time Do Cruzeiro Na frente Estamos com 46 e meio Não percebeu Nenhuma placa Ainda de acréscimos Do árbitro Já sinaliza aqui Tivemos 3 minutos Ok 3 minutos Maurício Alves Diego Chegada mais forte Do Wellington Paulista Que praticamente Joga como um volante Aflição Nas arquibancadas Por parte Das duas torcidas 46 e 50 Vamos até 48 O goleiro Felipe Foi chamado Ele está vindo O goleiro do Havaí Também se junta Ao ataque É a reta final Desesperadora Para o Havaí Lanterna no campeonato Que briga Para vencer Para seguir ainda Com chances mínimas De recuperação No campeonato brasileiro O Cruzeiro Também briga Contra o rebaixamento Desespero No banco de reservas Cruzamento Lincoln Willian De cabeça Bola vai para fora Tiro de meta Para o Cruzeiro E o Felipe Volta desesperado Para o seu gol Ele tenta participar Da jogada Mais uma vez A repetição do lance Momento final do jogo Prende bola O time do Cruzeiro No ataque Vai terminar Apita o árbitro E é fim de jogo No estádio da ressacada Zero para o Havaí Zero para o Cruzeiro O Havaí permanece Na lanterna Do campeonato brasileiro O Cruzeiro Na décima sexta colocação É um empate Que não muda muito A vida das duas equipes Nessa briga Contra o rebaixamento Um empate Que pode já selar O rebaixamento Do Havaí Para a temporada De 2012 Vamos repercutir Aí embaixo Reportagem Edmilson Ortigues Os jogadores vão saindo Lentamente Jogadores de fato Não sabem Dos resultados Dos outros jogos Mas o fato é que O gol do Corinthians Sobre o Ceará Alimenta o único Vestígio de esperança Agora O Ceará Seria o único time Que poderia O Havaí ultrapassar Porque o Ceará Tem confronto direto Com o Cruzeiro O Willian já sai Bastante emocionado Vamos tentar conversar Com o Willian Que é um dos líderes Do campeonato O Willian não quis falar O Willian pediu Para não falar E orientou Também os colegas A não conversar Fez sinal Também para a torcida A gente vai continuar Tentando Vai se aproximando Aqui o goleiro Felipe Também se aproximando O Bruno Vamos ver se o Felipe Conversa com a gente O que deu resultado Para lamentar Já que é um Teoricamente Seria um confronto direto Com certeza Com o jogo equilibrado As duas equipes criaram Mas nosso time Teve mais posse de bola E teve mais oportunidade Infelizmente As duas bolas Na trave Infelizmente Bateu e saiu Mas buscamos Buscamos E agora É dar sequência No campeonato Você acha que Esse resultado Praticamente Rebaixa o Havaí? Não Enquanto se tiver chance Não sei como Foi os outros resultados Mas não sei nem se A gente tem chance Mas eu acho que tem Então enquanto se tiver chance A gente vai lutar Com dignidade E agora é Dar sequência E quem sabe Tirar o Havaí Desastroso